Eu tô aqui pra me voltar Esquece, seu negócio de calor Fiz uma cozinha maior Pra juntar a família redor Esquece, que eu tô fora bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é seu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é seu doutor Fazendo fone, o sofone dos paredes chegou Papai, ouvindo no seu coração Central de bebidas Pra que tá te contar, pra que tá pros dois pais Tô bem, que o Renan me ama mais Comecei a me matar Se você quer saber Esqueci, não há semana atrás E aquela loucura de me mudar Pra Salvador Esquece, seu negócio de calor Fiz uma cozinha maior Pra juntar a família redor Esquece, que eu tô fora bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Mais uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Nem sendo mais a falta PS hoje eu ganhei alta Nem sendo mais a falta Eita pegada de forró Música nova, repertório novo O nome da música Primeiro Amor Composição Arthur Tunis A gente não esquece nosso primeiro amor Uma paixão inocente, amor avasalador Beijo no rosto, a minha mão na sua mão Era suficiente para o meu coração Nosso primeiro beijo não vou esquecer Foi difícil esquecer, mas foi pra valer Mas a gente cresceu E tudo mudou O romance morreu, acabou o amor Duas crianças, um só coração Era pra ser infinito, mas que foi da servição Não tem como deletar na nossa memória Sentindo feliz, mas essa é a nossa história Duas crianças, um só coração Era pra ser infinito, mas que foi da servição Não tem como deletar na nossa memória Sentindo feliz, essa é a nossa história A gente não esquece nosso primeiro amor Uma paixão inocente, amor avasalador Um beijo no rosto, a minha mão na sua mão Era suficiente para o meu coração Nosso primeiro beijo não vou esquecer Foi difícil esquecer, mas que foi pra valer Mas a gente cresceu E tudo mudou O romance morreu, acabou o nosso amor Duas crianças, um só coração Era pra ser infinito, mas que foi da servição Não tem como deletar na nossa memória Sentindo feliz, mas essa foi a nossa história Duas crianças, um só coração Era pra ser infinito, mas que foi da servição Não tem como deletar na nossa memória Sentindo feliz, mas essa foi a nossa história Grava pra ser no Jardim Produções Esse é a sua fone dos paredões do Zé do Vole Esse é pra tocar nos paredões do meu Brasil Alô meu peça no Ferreira da Ipioca Mas Zé do Vole, aqui o povo dança, rapaz É Kiko e João Sou, sonorização profissional Pega um litro de uísque e bota pra descer Pega um litro de cachaça e bota pra descer Pega cerveja gelada e bota pra descer E bota pra descer que hoje é dia de beber Fone, fone, vai sendo fone Valeu meu parceiro Tiago Medeiro Do Parque de Vaquejada Maria Madalena, tamo junto, tamo junto, tamo junto Fim de semana chegou Tá tudo combinado Eu levo o isopor Com as bebidas do meu carro O paredão já tá ligado A churrasqueira esquentando Corre, vem para o meu lado A mulherada tá chegando E já tá tudo preparado Pra começar vamos beber Pega a bebida no meu carro E vamos bota pra descer Pega um litro de uísque e bota pra descer Pega um litro de cachaça e bota pra descer Pega cerveja gelada e bota pra descer E bota pra descer que hoje é dia de beber Pega um litro de uísque e bota pra descer Pega um litro de cachaça e bota pra descer Pega cerveja gelada e bota pra descer E bota pra descer que hoje é dia de beber O nome da música e bota pra descer Composição do parceiro Arthur Otunes e Bruno Machado Fim de semana chegou Tá tudo combinado Eu levo o isopor Com a bebida no meu lado O paredão já tá ligado A churrasqueira esquentando E corre vem para o meu lado A mulherada tá chegando E já tá tudo preparado Pra começar vamos beber Pega a bebida no meu carro E vamos bota pra descer Pega um litro de uísque e bota pra descer Pega um litro de cachaça e bota pra descer Pega a cerveja gelada e bota pra descer E bota pra descer que hoje é dia de beber Pega um litro de uísque e bota pra descer Pega um litro de cachaça e bota pra descer Pega a cerveja gelada e bota pra descer E bota pra descer que hoje é dia de beber Essa é pra tocar nos paredões do meu Brasil Só cloneta dos paredões Eu passo no Fabiolanda, no Parque São Horácio Passa lanche suíno Eu passo no suíno e graça Lopes custa o sonho Eita porração, minha linda moda Sim, São Paulo Um só foda dos paredões chegou Eita porração, minha linda moda Eita porração, minha linda moda O Zé me convidou para o forró na sua casa Mas ela tava quente, a solfona desafinada Sem quem tava dançando a galera toda morgou O Zé puxava o fole e o caralho reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Mas ela tava quente, a solfona desafinada Sem quem tava dançando a galera toda morgou O Zé puxava o fole e o caralho reclamou Ei Zé, não é assim não, mas diga Escutei, escutei E você tem que imaginar a solfona como o Zé High E você tem que imaginar a solfona como o Zé High E erro, erro, erro E roda e roda e roda Girl, girl, girl Vai lá que o Zé me convidou para o forró na sua casa A cela tava quinta, soltou na desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxou o vôlei e o caralho reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa A cela tava quinta, soltou na desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxou o vôlei e o caralho reclamou Ei Zé, não é assim não, macho, escuta aí E você tem que imaginar a solfona como o Zé Rode E Rode, 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 Rode E você tem que imaginar a solfona como o Zé Rode E Rode, Rode, Rode E Rode, Rode, Rode E você tem que imaginar a solfona como o Zé Rode E Rode, Rode, Rode E Rode, Rode, Rode E você tem que imaginar a solfona como o Zé Rode E Rode, Rode, Rode E Rode, Rode, Rode Chama de uma pegada Meu parceiro Nolando e Martins Fala minha pai e filho Alô Jordi Grava aí Meu patrão Meu parceiro Romero Camereleiro O rei da progressiva Lutando pegada um porró Vamos juntos, vamos juntos Ei, você tem que imaginar a solfona como o Zé Rode É pra se apaixonar O Zé Rode O Zé Rode Lava Jato Avenida Aconteceu Minha vida estava no lugar Todo parecia se encaixar Sei quando eu te vi Escolheu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Sei quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de papel barato Os velhos foram lançados E num recado seu Lá vai som de pontos literários Você é a Julieta e eu o seu Romeu Amor, proibido, doença E se você faz bem Você me arranha E no final do mundo Só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfazar as marcas desse nosso amor Para pro valor Tô falando sério Pra que se abraçar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com os jantados Me fazer regrim Abração, Ferreira da Ipiaca Paredão, vem só Paredão das Júlias Solta o conférito do mal Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem casar Sei quando eu te vi Escuteceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Os velhos do mais raro Tenham um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é a Julieta e eu o seu nome Amor proibido em Se o que faz bem Você me arranha E no final de tudo Só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa Enganha Pra desfatar as marcas desse nosso amor Para por favor Estou maluco e sujeiro Pra que se abraçar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha conselhado e se fazer refém Casa da razão Elisa Quarta Lopes Construções Fabiolanda Parque de Amorácio E papalachante Parque de Amorácio Parque de Amorácio Centro da Graça Centro de Bebina E vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra tua casa E olha você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais E promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem cê pega e vai E não volte nunca mais E não volte nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre senão ela escapa Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa E ela já se machucou demais E promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem cê pega e vai E não volte nunca mais E não volte nunca mais E não volte nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa E você ganhou de graça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa E você ganhou de graça E manda boi, manda boi Eu comeu quatro de milho por qualquer carrão Tocar a porta e minha espora e também minha cela Usar dentro é mudadinho, sinto sempre bela E quando eu penso em vaquejada e derruba boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta o vento na pista, sou do modo capa louca E manda boi, manda boi E até a cudeira solto com o baqueiro, tá preparado E manda boi, manda boi O meu cavalo é testado E manda boi, manda boi Abre a corteira solto com o baqueiro, tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo O meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Jocaram mil barcos de milho por qualquer carrão Usar a porta e a espora e também minha cela Usar dentro é mudadinho, sinto sempre bela E quando eu penso em bater, já tá aí na rua Boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta o vento na pista, sou do modo capa louca E manda boi, manda boi Abre a corteira solto com o baqueiro, tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo, meu cavalo é testado E manda boi, manda boi Abre a corteira solto com o baqueiro, tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo, meu cavalo é testado Equipe rosou Isso é que é forró Os afonês dos paredes chegou Grava Jordi, grava Jordi A cruzada negra lá no parque se acabou Júlio Fonseca Júlio Fonseca Júlio Fonseca Gravando tudo, meu parcero Jordi Produções Alô, meu parcero Pagofio De Lagoa Nova e Xadão Marqueiro Xandês Tudo viva aí Faz sua força E esse ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Me fala E como é que eu vou pegar na tua mão que não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua boca que não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore Me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Ah Foi Jordi Alô Passando doco nas costas Fazendo seu esquema de séria Sua rogante Pra ganhar um forzeiro E eu julho satisfeira Nele Equipe do Senhor Forzeiro Rafael Alves E entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala E como é que eu vou pegar na tua mão Que não vou ter Te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua boca Que não vou ter E se um dia você Me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E o meu peito gritando te amo É aqui que os forrozeiro Meu parceiro Rafael Alves Meu parceiro Gleitson C.D. Moral De Portretama Meu parceiro Néstio Magalhães MF da Onde Meu parceiro Diego O Sourasco Meu parceiro Júlio Fonseca O Sourasco Alô do ano do mar Vai na que pulso e rua moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa E o nome dele é Júlio Fonseca Alô, Miquinho, acabou Vamos juntos, vamos juntos O sapone é dos palinões O Lone Martins, palininha, pai, filho Faz mais de uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Mas se quer machucar, machucar Fazer, pois, facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do par Vai na que pulso e rua moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Faz mais de uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Mas se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do par Olha que pulso e rua moda E hoje eu vou me embriagar Olha que pulso e rua moda Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Alô, dono do par Olha que pulso e rua moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Traz caçaça pra minha mesa Hoje não tem saideira Meu parceiro Enio Moral Meu parceiro de Há Divulgações Equipe Bela e Bala Em Passa e Retama Meu parceiro Beninho Publicidade de Albu Santo Cléber Lima de da Sela A pegada mais dançante Do meu Sela chegou Lula Mineira já no fóreo Eu sou foneiro dos parilões Meu parceiro Ferreira da Ipioca Júlio Fonseca É nóis, é nóis Eita, meu patrão Zé do Fale Fazer a Holanda Bate o Samaraço Borracharia um pouquinho E vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, com o bumbum Ah, ah, ah E vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, com o bumbum Ah, ah, ah E tá pedindo Se prepara Vou dançar Preste atenção Ah, ah, ah Com o bumbum Ah, ah, ah E cê aguenta Sem te olhar Descer de cara Até o chão Ah, ah, ah Com o bumbum Ah, ah, ah Desse rebola Que eu tô sem pinte Olhando te pé de jeito De começar Enfrazando contigo Eita, que vai Eita, que vai Desse rebola Que eu tô sem pinte Olhando te pé de jeito De começar Enfrazando contigo Eita, que vai Eita, que vai Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar E vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Ah, 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 com o bumbum Ah, ah, ah E vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, com o bumbum Ah, ah, ah E vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, com o bumbum Ah, ah, ah E vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Ah, 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 com o bumbum Ah, ah, ah Carreta do Godinho Diego Sonde, morada nova CD Alimentos Tudo em cereais e materiais de alimentos E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, preste atenção E sem aguentar, sem te olhar, descer de cara até o chão Desse rebolo gostoso, vinte olhando, te pego de jeito E começar embraçando contigo, é tá, 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 tá Desse rebolo gostoso, vinte olhando, te pego de jeito E começar embraçando contigo, é tá, 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 tá Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o bumbum A loção, o casco, o silva, galera aí do Rio Grande do Norte Alto Escola Sertão, Lourdes CD, Maredão Pessoa, Pia de Terremoto Equipe Bandeira Pressão Ferreira da Pioca, Júlio Conceira Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tava arrumando o que ela revinou E esse sentimento que tem Desse sem bagunçar a minha mente E vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei você podia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu só peço que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tava arrumando o que ela revirou E esse sentimento eu prendei Desse sem bagunçar a minha mente E vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei você podia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu só peço que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu passo no ídolo carinhoso é mais difícil de esquecer Eu passo no ídolo de HD e do CD Moral E pode mandar boi na faixa levanta a poeira A parceria é forte A parceria é forte A minha companhia é forte É a parceira chama A porta a pressão É o vaqueira, o vaqueiro A parceria é forte A minha companhia é top É a parceira chama A porta a pressão É o vaqueira, o vaqueiro E pode mandar boi na faixa levanta a poeira Valeu o boi do chão, é o vaqueira, vaqueira E pode mandar a boi, a paixão levanta a poeira Valeu o boi do chão, é o vaqueira, vaqueira Pode mandar a boi, a paixão levanta a poeira Valeu o boi do chão, é o vaqueira, na vaqueira Isso aqui é porró Alô, é passando o Diego, sou de Morada Nova Carrega do Bodim, Alta Escola, Sertão A paixão jogado por raquejada Nasce pra ser vaqueiro, a emoção bate forte E aqui dentro do peito, eu falo como todo ilho da minha profissão O meu parceiro de trabalho é o meu alazão A parceria é forte, a minha tampa é batisteira Chama, bota, pressão, é o vaqueira, vaqueiro A parceria é forte, a minha tampa é batisteira Chama, bota, pressão, é o vaqueira, vaqueira Pode mandar a boi, a paixão levanta a poeira Valeu o boi do chão, é o vaqueira, vaqueiro Pode mandar a boi, a paixão levanta a poeira Valeu o boi do chão, é o vaqueira, vaqueiro Pode mandar a boi, a paixão levanta a poeira Valeu o boi do chão, é o vaqueira, vaqueiro Pode mandar a boi, a paixão levanta a poeira Valeu o boi do chão, é o vaqueira, vaqueiro Eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Chama-se no povo, alô vaqueiro do meu Brasil Eu passo a ajuda com você, quer ser pra você, meu grande Aqui o povo dança Olha lá, pega a banda do Zumbi, olha lá, batida aí Lá vai, gata, menina, tô passando o silso do morto Eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Eu já falei que eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Na vaquejada se levantou a dedo Na beluga do Caí e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou Eu vou pra vaquejada e vou Que tome, que tome, que tome, que tome, tome forró Eu vou pra vaquejada e vou levar você Na beluga do Caí e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Olha que eu vou pra vaqueja de voo, leva, leva pra você Pra beluga do Caim e meu cavalo correr Eu vou pra vaqueja de voo, leva você Pra beluga do Caim e meu cavalo correr Eu já falei que eu vou pra vaqueja de voo Que tome, que tome, que tome, que tome, tome, tome forró Eu vou pra vaqueja de voo, leva você Pra beluga do Caim e meu cavalo correr Eu vou pra vaqueja de voo, leva, 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 leva Eu vou pra vaqueja de voo e a gente adora E dança se diversa uma mulherada Mas se acabar vaquejado, o nordestino chora Mulher bonita, tranca de batom E vem do vaqueiro, vou manter sua senha Júlio, você ganha a classe gritada E grita louco, mulher ligada e vem lançar comigo Eu vou pra vaqueja de voo, leva, leva você Pra beluga do Caim e o céu do bolo e volta pra descer Vou pra vaqueja de voo, leva você Pra beluga do Caim e meu cavalo Eu já falei que eu vou pra vaqueja de voo Que tome, que tome, que tome, 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 tome forró Vou pra vaqueja de voo, leva você Pra beluga do Caim e meu cavalo correr Isso aqui é forró Alô, vaqueiro no meu Brasil Grava, Jardim Produções Maredão das Frutas Equipe Bandeira Pressão Tamo junto, tamo junto Boteco dos Maredões Céu do bolo e aí Grava, Jardim Maredão das Frutas